Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e da Mina que comprava livros, antes de mais nada eu preciso agradecer a editora intrínseca por ter trazido para o Brasil esta obra-prima que é o livro O Passeador de Livros Ele está com marcações aqui que eu vou dividir com vocês algumas, não vou dar spoiler exatamente da história fui até olhar o que tinha na sinopse, porque esse livro ele é alemão esse escritor aqui, que aqui por sinal ele é chamado de Kohl quer ver? Kohl não, desculpa gente, de Karsten, Karsten Hand mas ele tem o nome Sebastian lá nos outros países, eu não sei porque tirado dele aqui no Brasil essa edição então é do Intrínsecos, ele vai ter essa capa aqui no Brasil é a mesma capa que tem na Alemanha, acho que em Portugal e também tem na Espanha ele veio com esse marcador aqui, que eu acho que dizem que os livros encontram seus leitores mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho como estou feliz por existirem livros, espero que isso não mude nunca, tudo muda tão rapidamente gente, eu já aviso a vocês que foi uma das melhores leituras do ano, esse livro é lindíssimo e vocês lembram que quando eu abri, fiz o unboxing do Intrínsecos eu falei, gente, será que parece com a história que eu escrevia? mas não, é história também sobre livros, para quem não sabe, eu lancei esse ano em julho na Bienal de São Paulo, o livro Meu Livro de Cabeceira eu vou colocar a capa aqui para vocês, o pequeno jabá no meio da resenha e ele é um livro com outras duas autoras, o meu conto chama A Hora da Estela que é uma brincadeira com A Hora da Estrela por causa da Clarice Lispector a minha protagonista se chama Manu, ela é uma brasileira de 13 anos que entra num sebo em busca de um livro e ela faz uma amizade com um senhor muito rabugento chamado Seulino lá dentro ela também conhece a senhora Madá e ela é uma menina que é bolsista, a mãe dela é empregada doméstica há muitos anos da casa da diretora, então assim, ela tem algumas diferenças sociais e por relação a menina preta também, ela enfrenta algumas coisas que as outras meninas não enfrentam ela, por exemplo, tem horror do cabelo dela, ela luta contra esse cabelo para ficar igual das meninas, que a maioria da escola é todo mundo de cabelo lisinho ou enfim, diferente do dela ali eles vão, não vou dar spoiler da minha própria história mas ali eles vão criar laços, né, de amizade por causa das histórias que ele vai começar a apresentar ela e ela vai romper essa barreira de rabugice, digamos assim, desse senhor quando eu li a revistinha, né, eu não tinha encontrado a sinopse eu pensei, sobre o que é essa história? é uma história também sobre duas gerações, né, muito diferente na verdade também tem um senhor, também tem uma menina esse senhor é o Cal, ele é livreiro, portanto ele não é dono do local e ele é livreiro não de um sebo, ele é livreiro de uma livraria que vende livros novos e não usados a menina se chama Sasha, ela tem nove anos ela não tem nenhum vínculo também com esse senhor ela é uma menina, pelo jeito, passa na Inglaterra desculpa, na Alemanha a história e esse senhor, ele trabalha há anos na mesma livraria e ele, é... o trabalho dele atualmente é levar para os poucos ainda clientes que preferem ao invés de sair de casa ou pedir pela internet os livros essa história me lembrou muito o filme e o livro também A Livraria, que é um filme de 2017 se não me engano, eu comentei sobre ele aqui no canal e eu também tenho o livro, acho que eu resenhei para vocês que é uma história lindíssima com a Emily agora cadê o nome dela? que eu sempre esqueço o nome da atriz é Emily Mortimer, né, com aquele Bill Noff também é um filme de 2017 esse livro aqui foi lançado em 2020 originalmente, ele já foi distribuído, mais vendido da história do autor e tudo e tem essa história, essa relação dentre esses dois vai falar com o que vai acontecer com essa história não vou dar spoilers, mais uma vez vou dizer para vocês mas vamos entrar mais um pouquinho aí nos detalhes dessa história esse senhor, ele a vida inteira trabalhou para o Gustav, que é o dono do local só que esse Gustav agora, que é o melhor amigo dele ele praticamente sempre foi o chefe dele ele está afastado, né, está numa casa de repouso se recuperando e tudo e a filha dele, que é a Sabine acho que é Sabine o nome dela se eu errei, desculpa gente ela está à frente da livraria e ela tem umas ideias muito diferentes do que o pai quer e tudo a verdade é que ela não trata bem o senhorzinho ela é louca para se livrar dele e a gente vai vendo página por página o quanto o trabalho dele é lindo porque é um trabalho de livreiro mesmo daquele raiz, que nem a gente fala, sabe que leu todos os livros eu sinto muita falta disso eu entro na livraria às vezes eu entendo, gente, que poxa qual a situação do país e tudo mas as pessoas não sabem o nome de nenhum eu entrei um dia numa livraria e pedi um livro da Jojo Moyes a menina, que já tem uns 30 anos não sabia nem quem era aí eu pedi um livro de outra autora que era brasileira ela também não lembro nem quem era mas ela disse também que também não sabia quem era e foi procurar e esse tipo de coisa é uma coisa que o livreiro de verdade aquela pessoa que respira livro que está ali porque gosta de livro ele sabe o nome ele lê o livro ele sabe te dizer exatamente se você vai gostar ou não e no caso dele não é só o tino comercial do tipo ah, tem que vender livro não no caso dele você vai perceber que ele vai até a casa das pessoas levando os livros esses livros são indicações dele para as pessoas muitas das vezes não são só pedidos e ele diz a verdade se a pessoa vai gostar ou não daquele material ali que ele está vendendo então é uma relação mais de amizade através dos livros isso é uma coisa linda que a gente não consegue nem mensurar em palavras aqui nesse vídeo que é esse sentimento de você ter um livro em mãos aqui durante muitas vezes o autor foi brilhante em nos mostrar frases com metáforas sobre livros e a vida desse senhor que não quer ficar em casa que quer continuar trabalhando mas que tem ali o empecilho de uma pessoa que acredita que ele não tem mais necessidade e ele mesmo diz que aos poucos aqueles amigos que ele vai tendo aquelas pessoas que tinham aquela relação com ele já que ele não vai todos os dias no local vão sumindo vão morrendo e ele vai perdendo esse vínculo e a menina onde é que entra nessa história? é ela que dá o nome a ele de passeador de livros porque ela observa ele da janela da casa dela do lugar onde ela está então todo dia ela vê aquele senhor ali passando ela fica acompanhando até que um dia ela resolve ir atrás dele e forçar uma amizade ele não que ele não goste de crianças igual o velhinho de Altas Aventuras ou igual o meu personagem mesmo o Seulino que acha que criança atrapalha mais na livraria do que outra coisa mas ele tem ali a sua responsabilidade para com os seus clientes e ele sabe que qualquer erro que acontecer ele pode perder ali o pouquinho que ele ainda tem de vínculo com aquela livraria e pode ser uma desculpa para a nojentinha lá mandar ele embora gente eu vou ler alguns trechinhos para vocês que bem no início para não ser nada muito assim mas é uma história linda 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 daquelas de doer o coração de tão linda mas doer de um jeito bom não é um drama não é carregado é uma história sobre mudança sobre como os livros entram na vida da gente e como nem todo mundo tem essa percepção sobre quanto ler é importante e é uma pena isso o mundo seria muito melhor se as pessoas lessem mais e lessem não é questão de bons livros é questão de leitura é questão de ter interesse é questão de correr atrás é questão de encontrar exatamente por onde é que você começa a amar a literatura então é bem importante esse livro faz jus toda a história que ele tem o sucesso o best seller e ele deve estar chegando pela intrínseca agora no finalzinho do ano eu separei alguns trechos essa minha edição é linda do intrínsecos eu acho que super vale a pena não sei nem se ainda está à venda tem tradução da Cristina Mika Helles esqueci o nome dela e aqui ele já começa dizendo para todos os livreiros e livreiras que mesmo em tempos de crise nos fornecem um alimento muito especial eu fiz várias marcações no livro inclusive o primeiro em que eu faço tanta marcação assim nem no lugar bem longe daqui eu tinha feito hein gente é aqui ó sua companhia era uma família de papel protegida da luz e da poeira por vitrines de vidro jateado os livros exigiam ser relidos por ele do mesmo jeito que as pérolas precisam ser usadas para manter o brilho ou como os animais precisam receber afagos para se sentirem amados às vezes Cole tinha a sensação de que as palavras nas páginas tinham sido feitas a partir de suas células no fundo sabia que na verdade fora ele quem as absorvera durante tantos anos de leituras tem várias super bonitinhas da menina também né da Sasha essa frase que eu gostei muito também não eu não sou religioso prefiro deixar a fé para quem a entende direito faço isso mais como uma homenagem ao livro mais poderoso do mundo que gerou guerra e perdão enormes injustiças e amores profundos quem acredita no poder das palavras o que é o meu caso não pode deixar de tirar o chapéu para essa obra é quando ele faz o sinal da cruz né quando ele passa por uma igreja e ela pergunta por que que ele faz isso e ela pergunta se ele é religioso bom os outros os outros trechos seriam né spoilers ler para vocês esse aqui eu vou faço questão gente cada dia mais pessoas estão lendo menos no entanto existem pessoas dentro das páginas é como se cada livro contivesse um coração que só começa a bater quando é lido porque nosso coração o impulsiona eu não tenho outra nota para dar para esse livro que não seja excelente é um livro incrível eu fui procurar a capa dele ainda não tem no Brasil a capa em nenhum local não sei como eu vou fazer a capa desse vídeo mas de qualquer forma eu vou pegar a capa de repente porque é a mesma dos outros países e mais aqui uma observação ele acabou de lançar um livro sobre uma padaria que está super bem avaliado também pedi para a Intrínseca trazer o livro a capa é até bem parecidinha se eu achar vou colocar aqui para vocês mas enfim gente que livro lindo que obra que coisa é isso eu vou ficando por aqui se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar o seu like de comentar e de se inscrever no canal porque aqui tem vídeo todos os dias para vocês beijo grande tchau tchau